Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre as ações para fiscalizar a aplicação de dinheiro público durante o período da pandemia, principalmente na saúde e no pagamento do auxílio emergencial. Os gastos com saúde subiram de forma exponencial e é claro, a CGU tem que ficar atento porque sempre a materialidade dos gastos é um critério que nós utilizamos nos nossos trabalhos. Esse ano eu acho que o trabalho feito preventivo evitou muitos problemas em termos do Covid, mas é claro, como nós já temos corrupção na vida normal, quando você tem uma situação emergencial esses casos vão continuar ocorrendo e nosso papel é tentar fechar as portas para que esses casos não ocorram.